Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu home office. Bom meus amores, como vocês sabem eu tô reformando aqui, redecorando o cantinho. A gente tem um diário de decoração que já tem alguns vídeos e faz um tempo que eu não atualizo esse diário de decoração pra vocês. E aí eu tava pensando aqui em qual vídeo trazer pra atualizar vocês de como tá o cantinho atualmente. E aí eu decidi que seria legal se eu mostrasse pra vocês o meu cantinho de trabalho, onde eu produzo conteúdo pra vocês, edito vídeo, respondo e-mails e faço diversas coisas relacionadas ao blog e ao canal. Desde já eu adianto pra vocês que não é nada muito magnífico, vocês tão vendo spoilers aqui atrás, mas é um cantinho que eu gosto, eu sempre mudo alguma coisinha, dou uma decorada, coloco uma coisinha a mais, tiro uma coisinha. E sempre tô mexendo nele, então é uma coisa que talvez vocês vejam de um jeito hoje e amanhã já esteja de outro jeito, porque eu sou dessa, gente. Não sei o que que acontece comigo, não sei porquê, mas eu não consigo ficar numa coisa só, eu sempre mudo as coisas de lugar. Como diria meu irmão, a culpa é do signo. Então, chega de blá 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 e bora conhecer meu home office. Gente, assim que vocês entram no cantinho, é a primeira coisa que vocês olham é o home office, que é esse espaço aqui, dessa parede de tijolinhos que eu já ensinei lá no canal. Mas ela é uma mesinha velha que eu tô querendo trocar, mas por enquanto tá sendo muito útil. E do lado, eu tenho dois caixotes, caixotes de estilo de feira, que eu amei deixar assim. Eu deixei um cru, que é o de baixo, e esse outro aqui eu pintei de rosa. Ali embaixo eu guardo secador, chapinha, essas coisas que a penteadeira fica logo aqui do lado, desse lado de cá. E meu coisinho de esmaltes. E aqui eu guardo caixinhas, ó, onde eu deixo, aqui eu deixo algumas agendas velhas que eu uso pra fazer rascunho. E guardo algumas caixinhas, onde eu coloco várias coisas, papéis, várias coisinhas, baguncinhas, eu guardo nessas caixinhas pra organizar. E em cima, aqui em cima, fica esse painel, que é tipo lousa, né, então eu consigo escrever com giz. Fica um sapato, mas é só decorativo, tá, gente? Que eu acho bonito, então eu deixo ele aí. E fica esse painel tipo lousa, onde eu deixo o mês que a gente tá, bilhetinhos do que eu não posso esquecer de fazer. É, responder e-mail sempre fica ali, porque sempre tem que responder e-mail. Aqui eu vou listando algumas coisas que eu tenho, consulto algumas coisas, então ele sempre tá aqui, eu sempre tenho que atualizar. Aqui do lado, ó, eu tenho uma tomada, uma lixeirinha, que eu mesma forrei, era uma caixa velha, eu forrei pra fazer uma lixeirinha. E eu achei que ficou super fofo, da Disney. E aí a gente veio pra nossa mesa. Que não tem nada de muito, é, magnífico, como eu falei pra vocês. Caneta fora do lugar. Bom, aqui fica essa agendinha, que tá aqui, tá velha, que é do ano passado. Mas tem muita coisa nela que eu ainda preciso, eu ainda preciso comprar uma agenda pra esse ano, por isso que eu não tô com a agenda de 2017 aqui na mesa. Mas aí fica aqui, onde eu anoto várias coisinhas, vejo algumas coisinhas que eu tenho pra fazer ainda, do ano passado, que eu deixei pendente. Aqui tem cartão de memória, aí esse daqui, esse bloquinho aqui é de post-it, é bloquinho de post-it, tá, que eu uso pra colocar lá naquele quadro que eu acabei de mostrar pra vocês, os meus recadinhos. Eu tenho um Minion, que é pra decorar, que eu gosto dele, acho que ele tem cara de CDF, de estudante. Então ele fica aí. Aqui é um copinho do Starbucks, gente, eu sou muito de guardar lembranças, esse daqui foi a primeira vez que eu fui no Starbucks, tá, até que o meu nome aqui. Eu trouxe o copo pra casa, lavei, e agora eu uso ele de porta-caneta, porque eu sou dessas. Quem mais é dessas, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Então aqui eu guardo canetas, canetinha, tesoura. E aqui do lado tem esse, como chama? Cavalete? Cavaletezinho que eu fiz de palito de sorvete, que vai ter DIY aqui no canal, ensinando a fazer. Onde eu coloco esse calendáriozinho pequeno, é aqueles calendários de mercado, sabe? Que a gente ganha em mercado, recorteia o logo do mercado e coloquei aqui, onde eu vou vendo os dias, pra eu ter um calendário próximo de mim. Bom, do lado eu tenho o meu notebook, né? Fica aqui, tá aberto o canal, se você não é inscrito, vai lá, clica aqui em inscrever-se, vem fazer parte da nossa família. Aqui do lado fica o notebook onde eu trabalho, meu notebook é basiquinho, da Samsung. Aqui fica um fone de ouvido, que eu costumo usar às vezes pra editar vídeo, quando eu não edito sem fone, geralmente eu edito sem fone. Mas às vezes quando tem alguém aqui em casa, eu prefiro editar com fone, pra eu me concentrar mais. Do lado tem cartões do blog, meus cartões de visita, sempre fica aqui, alguns eu acho fofo, decorativo também. Então fica aqui, às vezes vem alguém aqui em casa, pega o cartão, ou se eu preciso de alguma coisa referente a cartão, tem aqui. Fica aqui também, esse, era uma garrafinha de vidro que eu pintei de rosa por dentro e coloquei umas florzinhas pra decorar, ó. E um copo de água, porque eu, gente, ó, já tô falando demais, tô com sede. Então fica sempre aqui um copo de água, esse aqui é da Meles, que eu ganhei. Fica aqui em cima da mesa pra eu beber uma aguinha de vez em quando. Então, vamos dar um tourzinho geral, porque, gente, sério, basicão, esse é o meu home office. E essa é a nossa parede do home office, que é a parede de tijolinhos que eu já ensinei aqui no canal. Bom, amores, e aí, o que vocês acharam do meu cantinho? Como eu falei pra vocês, é algo bem básico, não tem muito mistério. Eu ainda pensei em colocar alguma coisa nessa parede. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que tava com uns quadrinhos aqui, mas eu tirei porque... Não sei, eu achei que tava poluindo muito essa parede e eu gostei dela bem clean, assim, toda branquinha, sabe? Então eu tirei e deixei ela assim mesmo, pensei em colocar alguma prateleira, alguma coisa. Mas não sei, talvez sim, talvez não. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu sou muito indecisa, então, por enquanto, tô gostando assim. Se vocês tiverem alguma ideia de decoração, alguma coisa pra eu colocar aqui no home office, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou amar saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar muito, muito, muito em gostei, tá bom? Pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha nas redes sociais. Se você tá organizando, reformando o seu cantinho aí de trabalho, de estudo, deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma ideia que você acha bacana, colocar aí no seu também, reproduzir, tá bom? Se vocês quiserem aprender a fazer essa parede de tijolinhos, eu vou deixar o card passando aqui pra vocês, que eu já ensinei aqui no canal, mas super fácil e fica lindo e dá uma cara diferente pro seu cantinho. Se você não é inscrito no canal, o que é que você tem que fazer? Se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e vem fazer parte dessa família. E quando você se inscrever, não esquece de fazer o quê? Clicar no sininho. Ativa as notificações pro YouTube te avisar quando eu postar vídeo, combinado? Se você não me acompanha nas redes sociais, me segue por lá, a maioria é blog bad make, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Por lá eu sempre dou spoiler dos vídeos e conto o que tá acontecendo. E é isso, meus amores, a gente se encontra aqui nesse canal, nesse mesmo horário, com essa mesma tagarela, na quinta-feira, tá bom? Big beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bye!